Bom dia a todos. Na manhã desta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff viaja para a cidade de Salvador, na Bahia. Às 10 horas da manhã, ela participa da Convenção Estadual do Partido dos Trabalhadores, no Parque de Exposições da cidade. A presidenta retorna à Brasília no início da tarde e, às 16 horas, vai participar da Convenção Nacional do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. E começa hoje o prazo para matrícula dos convocados em segunda chamada no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. As instituições vão convocar esses candidatos a partir do dia 14 de julho e quem não foi convocado pode participar de uma lista de espera. A lista completa dos convocados em segunda chamada está disponível no site do Sisu. E logo mais às 10 e meia da manhã vai ser divulgado o resultado, o balanço, o décimo balanço do PAC-2, que é o programa de aceleração do crescimento do governo federal. A cerimônia vai ocorrer no Palácio do Itamaraty e vai contar com as presenças de dois ministros. O ministro da cidade, Gilberto Occhi, e Miriam Belchior, do Planejamento, Orçamento e Gestão. Daniela Almeida, direto do Planalto.